Bom dia pessoal, nós estamos indo para uma cidade aqui em Molise que se chama Santa Maria del Molise É uma cidade muito bonita e muito interessante, a gente vai num parque lá que tem umas mini cachoeiras, é muito legal, então acompanha com a gente esse vídeo Fala pessoal, e a gente chegou aqui em Santa Maria del Molise Olha que lugar bonito Aqui tem como se fosse uma mini cachoeira ali na frente Tem várias quedas de água E aqui é um lugar onde você pode vir, fazer um piquenique, curtir o dia Olha só que lugar bonito aqui Vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês verem Olha só É um lugar muito bonito e vale super a pena vir aqui, passar um dia, uma tarde Vim com os amigos, com a família Para fazer um piquenique aqui, não é? É, um lugar muito legal, muito tranquilo E olha que bonito as quedinhas de água aqui E é muito interessante a formação delas, né? Vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês verem mais de perto Sim, é bem diferente, né? São várias quedinhas de água E olha, aqui segue um fluxo, né? De um rio Vou mostrar lá para frente para vocês, tem uma outra fonte Uma fonte menorzinha aqui Olha que bonito pessoal, o lugar Lá em cima tem um outro laguinho Vou fazer aqui, ó, para vocês verem um panorama aqui do local Bem bonito Aqui é como se fosse uma cadeirinha, né? Parece até um formato de um coração aqui É bem bonito E aqui você pode vir, né? Tem essa plaquinha falando, né? Óbvio, para respeitar o ambiente e tudo mais E aqui faz parte daquela reserva natural regional Se vocês viram o vídeo que a gente fez em Isernia Que faz parte dessa reserva Então aqui, ó A gente sai de Isernia E estamos aqui em Santa Maria del Molise E olha que interessante no inverno, pessoal Como fica Tudo congelado As quedas, é muito bacana E aqui tem as informações Para vocês lerem Quando vierem Tem todos os caminhos aqui, né? Então tem o mapa Deixar um pouquinho mais para trás E a gente tem vários vídeos Em vários locais desses Que a gente fez já no canal Então quem quiser Tem uma playlist Que se chama Molise Que é só vídeos em Molise E ó, vou mostrar para vocês aqui Um outro laguinho Que tem Que também é muito bonito Olha aqui O rocinho que tem Bem interessante aqui, pessoal É bem bonito o lugar Vale super a pena vir Passar um dia Fazer um piquenique, né? Dá para curtir bem tranquilo Ou mesmo fazer uma parada Se você não tiver muito tempo Aproveitar uma horinha aqui Fazer as suas fotos Conhecer o lugar Vale muito a pena mesmo Talvez Traz os cachorros Traz os bichos aqui Para curtir também O cara fica a falta O que pousou ali, né? Aonde? Ali, ó Eu não vi Não fica a falta, com certeza Não sei se consegue pegar na câmera Mas é isso, pessoal O lugar aqui é bem interessante Bem bonito Fica pertinho de Zé Quanto tempo de carro? Mais ou menos uns 15 minutos 20 minutos no máximo 20 minutos no máximo E olha aqui que legal, né? Passeio Isso que o mais importante Que Molise oferece Que são as coisas As atrações gratuitas, né? Então, assim Você não precisa gastar absolutamente nada Para estar aqui Lógico, só trazer sua comida e tudo, né? Seu lixo Levar o seu lixo embora Exatamente E o resto aproveitar aqui Esse lugar maravilhoso Muito tranquilo também Tem um solzinho Então no verão, na primavera E as mesas elas estão dispostas Embaixo das árvores, né? O que facilita bastante Também você não fica embaixo do sol O tempo inteiro, né? Você tem uma sombrinha Ali mais para trás Eu vi que tem uma churrasqueira Como encolhe melútil Que a gente faz Então dá para fazer um churrasquinho também Ali para frente Tem um restaurante Com pesqueiro Então se você quiser almoçar É verdade, pessoal Tem, sabe? Aqueles Tipo aquele pesque-pague, né? Essas coisas do tipo E tem um pouquinho mais para frente Então se você quiser Pode vir aqui Curtir Depois ir almoçar lá Tem bastante coisa para fazer nesse lugar É bem bonito Olha só que lugar Sensacional, pessoal Realmente é muito bonito aqui É um dos locais que a gente sempre aconselha a vir Para as pessoas que estão em Molise Querem conhecer lugares bonitos E aqui é uma paz E uma tranquilidade Que você pode ficar aqui o dia inteiro Curtindo Escutando o barulhinho da água É super relaxante É super relaxante Imagina, né? No inverno também A gente nunca veio aqui no inverno Precisa vir Sim E ver aqui, né? Deve ficar bonito também A água congelada Com certeza Realmente é um lugar espetacular Ó pessoal A gente está aqui no centro De Santa Maria de Molise Tem essa pracinha aqui Tem a igreja no fundo Uma cidade muito bonitinha E olha aqui Essa ponte antiga Olha os detalhes, né? Que bonito E olha que bonito, né? Essa pracinha Para as crianças Virem brincar Olha o pato ali E acho que tem uns filhotinhos lá dentro, né? Olha que bonito o ladinho dele Aqui é um borgo, né? Pode-se dizer Muito bonito, né? Tem Acho que, se não me engano 800 habitantes Aqui na cidade É realmente um lugar Espetacular Dá para vir Tem bastante restaurante Aqui perto Olha que bonitinho ele lá O que você gostou mais Até agora Dessa cidade aqui Dessa praça Nesse centrinho É bem bonitinho o centrinho Tem tudo perto Tem um bar Uma farmácia Igreja Praça É bem legal É tudo bem Como se diz limpo, né? Tudo parece que é ajeitado Como diariamente Assim, né? A grama bem cortadinha Tudo bem bonito mesmo Fala pessoal Eu estou de máscara aqui Que a gente veio visitar Um terreno aqui perto E eu vou mostrar pra vocês Algumas imagens agora Da parte externa Aqui do terreno A parreira Pode ver Ela vai até lá embaixo Imagina isso Quando tem a parreira Toda coberta aqui Nossa, deve ser lindo Vai ficar lindo, né? É lindo Essa casa aqui É linda mesmo A gente está visitando aqui Vendo, né? Que são casas aqui na Região de Molise Quem sabe, né? No futuro Ela já está prontinha Está tudo Bem preservada Ó Mostrar aqui É muito grande aqui O terreno pra plantar também Fazer aqui Não precisa nem No mercado mais E olha que legal Ela já vem até com essa Casinha de cachorro aqui Se quiser trazer o cachorro Os bichinhos Olha que bonito E acompanha a gente Nas redes sociais, pessoal A gente sempre faz live No Instagram Mostrando a cidade O centro histórico A área rural É muito legal É muito bacana mesmo Porque daí Com as lives, né? A gente sempre tenta postar Conteúdo exclusivo Pra cada rede Então é muito legal Assim você acompanha O dia a dia Aqui em Molise Todas as nossas redes sociais São Descubra Molise Então é super fácil Pra encontrar a gente lá É isso, pessoal Voltamos aqui O que vocês acharam Da cidade Santa Maria da Molise É belíssima, não é? Comenta aqui embaixo Se vocês gostariam De ir com a gente Lá fazer um piquenique Que a gente filma pra vocês E o que vocês gostariam De ver aqui no canal É isso, pessoal Então aproveita Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Vê se você está inscrito No canal Se você não está Aproveita pra se inscrever Que é muito importante Compartilha com alguém Que ama a Itália E é isso, pessoal Dá sugestões pra gente De próximos vídeos O que vocês querem ver Que cidades aqui da Itália Vocês querem conhecer Mais sobre Molise Comenta aí embaixo Que a gente lê Todos os comentários, pessoal E é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Na Bona Giornata a tutti Tchau Nossa, muito lindo lá, né Realmente uma região Espetacular aquela, né E aquela casa também Com a parreira Imagina que bonito Nossa, imagina quando ela Estava toda florida Assim, é que agora Estava à venda, né Mas imagina tudo verdinho Assim no verão Comer ali fora Que delícia E é isso Vamos descobrir Molise